Fala gurizada, Rodrigo na área e quem tá me acompanhando aí nos vídeos, já viu que eu fiz um unboxing rapidão lá do produto vindo da Kabum, mais uns outros itens e agora um unboxing detalhado, tá? Esse item até já tava ansioso aqui pra me ajudar nas edições de vídeo, pra ver se melhora, e vamos lá pessoal, primeiro qual foi minha decisão de comprar esse produto aqui? Uma C922 Pro, My Brother de Professional, melhor do que a câmera do meu celular aqui que só tá perdendo o foco da Logitech, vamos lá. Uma, como o meu antigo colega de trabalho Cachoeira dizia, ah, o melhor produto é sempre o mais caro da loja. É, então acabei escolhendo pelo custo-benefício, então não é o mais caro da loja, é pelo melhor custo-benefício. Quais são as características que me chamou a atenção? Uma, eu queria gravar em HD ou Full HD. Então aqui diz, aqui na caixinha, ó, 1080p a 30 frames por segundo. Como é uma webcam, mais pra fazer edições de vídeo lá, mostrando a face do apresentador, ou fazer uma videoconferência, 30 frames por segundo, pessoal, ó, tá excelente, tá? Tem, quem tem muito monitor VGA por aí, 30 frames por segundo, cara. Eu cresci com 30 frames por segundo, minha TV de tubo era 30 frames por segundo, pessoal. E eu, em HD, 720p, 60 frames por segundo. Ah, isso aqui é legal pra quem é gamer, faz apresentação de jogos e tal. Como é que se chama? Streaming? Streaming de games. Ah, achei legal. E outro fatorzinho, gostei que parece que vem um tripézinho, diz aqui, ó, tripé incluso. Hum, então tá. E ela é uma marca já bem conhecida no mercado, Logitech, olha pessoal, desde a época dos meus, meus PCs super antigos, da época do 386DX e 486SX, ó, quem não souber, veja lá no Wikipedia, o histórico dos computadores antigos, né? Eu comecei no 486, pessoal. É, cara, a Logitech tinha mouse, e eu lembro que o mouse na época era uma fortuninha, era mouse de bolinha, então tá. O que mais tem de características aqui na caixinha? A caixinha até que tem um design limpo, né? Eu até gostei da caixinha, caixinha... Ah, pessoal, a caixinha é pequena, né? O webcam deve ser pequeno, né? A tecnologia é tudo cada vez menor. O que diz aqui na caixa? Ah, algumas coisas sobre uma coisa, né? Logitech, papapá... Funciona bem no Windows, no Mac OS, Chrome OS e... Popular, o Quelling, streaming... Ah, as plataformas populares de streaming, tá? Compatíveis, aí tem aqui, compatível a VEC. Não sei o que dizer a VEC não, pessoal, quem souber, comenta aí. É, Windows, Mac OS e Chrome OS. Ah, eu acho que tá em outro idioma, né, pessoal? Aqui funciona, acho que aqui é em espanhol, aqui compatível com... Ô, loiro burro! Então tá, burricinha, mas tudo bem. Ah, eu não sei o que é aqui, né? O que é que vai ser XSplit? O GreenSplit é dividir, deve ser dividir a tela, alguma coisa. De Work ou Google Chrome. E aqui atrás, o que mais diz aqui, pessoal? C922 Pro HD Stream Webcam. Deve ser projetado, principalmente, pelos streamers. É, vamos ver... Vendido Webcam dos Estados Unidos e Canadá. Ah, o que mais? Ah, High Frame Rate. Alta frequência de taxas de quadro, né? Telas por segundo. É, o que já nós sabemos, 30 frames ou 60. Ah, estéreo, áudio com dois microfones. Ó, deve ser legal, pra fazer uma reunião, uma conferência, deve ser muito bom, se eu usar o microfone interno. E o que mais? Ah, tem um softwarezinho legal, ok? Logitech Capture Software. Tá fácil de criar, recortar, fazer broadcast e ajustar com controle de estúdio o nosso programa. Hum, eu vou instalar esse programa, vamos ver se dá pra fazer algumas coisas legais. Bom, caixinha, como falei, muito simples, bem embaladinho. Tá lacrado aqui, pessoal. Vou usar o meu super canivete suíço, tá cozinha. Sim, aqui é a faquinha pra cortar o pão de cada dia, no café da manhã, né? Vamos lá, ver se eu consigo abrir aqui, sem danificar muita caixa, dá bem embaladinho aqui. Vamos ver se eu consegui abrir o lacre, acho que foi. É, não dava mal, pessoal, que os vídeos são tudo meio amadores. É, verdade, acho que vou ter que dar um pause aqui no vídeo, porque eu não vou deixar o vídeo. não sei se eu consegui abrir com a mão. É, vou ter que comprar em breve um tripé aqui pro meu celular, ou um celular melhor também, né, pessoal? Bom, vou dar um pausa aqui, deixa eu abrir a caixinha antes que eu estrago toda a caixinha aí. Caixinha aberta, vamos ver o que vai ter umas instruçõezinhas legal aqui, ó. Bom, acho que é pra aquele que é preguiçoso de ler manual, já dá uma olhada logo aqui na tampa aqui, ó. Ah, tá mostrando aqui a figura de como é que fixar ele lá no monitor, ó. Vai ter um ponto de apoio aqui na pontinha, e outro aqui na traseira. Será que isso aqui é magnético? Ah, vamos ver, eu acho que isso é de apoio. Ah, de forma aqui, um ângulo de uns 45 graus. E mais aqui, ah, você pode ajustar a câmera pra cima e pra baixo. Um B, vamos ver aqui, ó. Um tripézinho, acho que aqui, ah, então acho que mostrando a portinha USB. Essa figura aqui, eu não sei, pessoal. Pra mim, parece que é um cachorinho aqui, né? Quem acha que isso aqui é um cachorro? Aqui dá pra dar uma portinha, tá. E aqui, webcam conectado ali, qualquer coisa. W2W, Logitech, suporte, C922. Então tá, continuando abrindo aqui, tá. Vamos ver o que tem mais. Até aqui tem legalzinha, tem uma alcinha aqui pra botar nas partilhas de loja. Vamos ver, aqui tem um folhinho pra puxar. Ah, e tá aqui a câmera. Oh, sou atrapalhado aí, não pode ter que derrubar a câmera. Então tá, aqui tá a camerazinha. Como é que tá fixado aqui? Ah, acho que tem que puxar assim pra fora. Vamos ver, até aqui tá pesadinha a caixinha, pessoal. Vamos ver se eu consigo puxar. Ah, aqui tem ali uma caixinha. Outro suportezinho. É, pessoal, tá difícil com uma mão. Eu vou dar um cortezinho, eu vou tentar puxar isso aqui pra fora. Eu vou pela gravidade. Ah, gravidade ajuda. Haha, tá aqui. Tá, a caixinha aqui não deu mais nada. Vamos botar no canto. Vamos ver aqui, ó. Já tá uma caixa. Outra caixinha bem acomodada. Não ficou assim, apoiado assim dentro. Quanta vibração e tudo mais. Ah, legal, que eu gostei. Botaram aqui esses filmes plásticos pra não riscar. Durante o transporte. Pra não ter ninguém reclamando. Vamos ver aqui. Vou puxar aqui embaixo. Acho que esse é o tripé. Hum, o tripézinho, né? É, o tripé é pesadinho, pessoal. Vamos ver aqui. Tirar o saquinho. Aqui o tripé. Vamos ver como é que se faz pra ajustar. Legal, tá? Abre ele aqui. Tá? Aqui tem esse ajuste. Acho que eu prendi a câmera aqui em cima. Isso aqui não sei ainda, pessoal. Será que tá pra estender também o pezinho? Ah, que bacana. Pra achar naquelas antenas lá de carro, lá do Fusquinha, do seu voo, ou lá do Opala. Ou quem tem um chevetinho aí. Comenta aí quem tem um carro antigo aí. Aí eu também tenho carro antigo. Outra hora eu vou ter uma oportunidade de querer mostrar meus vídeos. Minha frota de veículos antigos. É, não... Não se anima muito não, pessoal. Sabe? Quem tem carro antigo, mas é pobre mesmo. É falta de opção. Então tá. Aqui tá o tripézinho. Dá pra regular aqui. Pô, bacana. Dá pra ficar bem... Bem sustentado. Vamos ver aqui como é que ele faz pra travar. Ah, tá. Eu acho que aqui tu gira. E aqui você... Não. É também molenga aqui, pessoal. Eu não sei como é que faz o esquema aqui, não. Vamos... Vamos explorar. Explorando aqui mais um pouquinho. Aqui fica solto. É, mas fica assim. Ele fica molenga. Ele fica molenga. Bom, vamos continuar aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui dentro. O que veio aqui? Parece um papel de chiclete. Um trident. Nossa. Vamos ver. Ah, tá. É uma licença. Até vou cobrir aquele número aqui, né? Uma licença. Do XSplit. Tris meses premium. Bom, eu vou explorar esse software XSplit. Não sei. Não tem ideia o que é esse XSplit. Bom, se alguém souber, comenta aí o que que seria esse XSplit. Eu acho que se pronuncia XSplit. XSplit Broadcaster. Professional, production, características... É, não sei, pessoal. Vou... Vou instalar depois, tá? Se eu der, eu instalo nesse vídeo. Se não der, eu instalo no próximo. Vamos ver o que mais tem aqui. Vamos ver como é que tá. Ah, agora sim. Aqui é o... O pai de todos os burros. Que eu sou um deles, né? Necessita. Um manualzinho. Tá, mas... Acho que é mais pra certificado garantido que é o manual. Vamos abrir aqui. Ah, aqui ainda falando algumas coisinhas, algumas observações em vários idiomas. Em português, aviso sobre sistema de alimentação. Aviso sobre bateria. Tem bateria? É, eu acho que esse é um manual bem genérico, ctrl-c, ctrl-v, tá? Bom, o que mais o que tem dentro dessa caixinha? Vamos ver aqui. Tá o cabinho USB todo enrolado. Mas ficou meio enroscado aqui nessa caixa. Deixa eu conseguir puxar esse cabinho USB. É, tá bem enroscado, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo abrir outro jeito na caixa. É, mas eu vou dar um pausezinho aqui, porque eu não sei como é que eu vou tirar esse cabinho aqui, não. Eu vou ter que puxar ele de lado aqui. Eu acho que tem que puxar assim. Foi, puxou. Bom, deixa eu botar aí num cantinho, pra não atrapalhar. Tá aqui a câmera. Tá aqui. É que tá lá, bem bonitinho. Aqui tá toda embalada com plástico. Aqui deve ser o sistema de dobradiça pra prender. Cabinho USB. Vamos ver aqui USB. Vamos ver aqui USB. É, deve ser USB 1.1 ou 2.0. Pra essa velocidade de quadros aí, deve ser 2.0, pessoal. Porque, pra ter alta taxa de transferência de dados. Se fosse 1.1, seria mais pra acessórios mais antigos. Aquelas primeiras webcam, que você via só pixel. Nem via, nem via a pessoa lá, tá? Então tá aqui. Vamos ver a extensão desse cabo. É, então o cabo é... É, tem aqui em torno dos 90 centímetros. Tá aqui, ó. É, deve ter... É, mas acho que passa de 1 metro, pessoal. Passa de 1 metro. É, passa de 1 metro. Deve ter 1 metro e 20. No mais de 1 metro e 50. Será que na caixa diz aqui o comprimento do cabo? Vamos ver... Não, não diz não, pessoal. Bom, deve ser que 1 metro e 20.50 mesmo. Bom, aqui tá bem embaladinho. Eu vou dar um pausezinho aqui. Eu vou ter que passar, acho que o estilete pra tirar esse... Isso aqui foi aquele plástico que encolheu e comprimiram a câmera aqui. Deixa eu pegar, passar o estiletezinho aqui e já retorna. Bom, pessoal, já removi esse plástico que estava enrolado. Aqui é a parte que acho que vai apoiar ali, né, no tripézinho. Tá? Eu só não sei como é que deixa esse tripé não tão molenga. Aqui eu vi que tá pra abrir. Aquela... Aqui é a parte do bravo que vai prender lá na câmera, lá no monitor. Deixa eu tentar aqui. Ah, tá. Tem mais isso aqui, ó. É, acho que vai prender legalzinho, sim. Vou apoiar aqui a ponta e aqui comprime até... Ah, pode fazer assim. Tá, entendi. Aqui tá apoiando, tipo, as costas do monitor. Aqui é a parte frontal. Isso. Show de bola. Vamos ver o que mais tem aqui. Não tem mais nenhum recurso. Tem alguma câmera, um cover pra privacidade? Pelo jeito, eu também não. Acho que o modelo anterior dessa, eu acho que eu não tenho certeza. C900 e... 900... Acho que 920. Só que ela não é Pro. Aí ela tem uma tampinha aqui pra privacidade. Vou tirar aqui o plásticozinho. E... Olha aqui, ó. Bacana. Ficou legal, tá? Bom, deixa eu dar uma estudada aqui nesse tripé. Vou tentar fixar ela aqui. Pra ver como é que faz pra travar esse tripé aqui. Já retorna. E, gurizada, consegui prender aqui o tripé. Aqui embaixo, pra prender. A câmera é tranquila, pessoal. Então, é só rosquear. Depois trava com essa porquinha aqui. E, como tava antes molenga, esse botãozinho aqui. Isso aqui foi a pecadinha do malandro. Gru-gru, beleza, né? Aqui, ó. Você gira, ele deixa solto. Você ajusta como você quer. Marca a sua posição. Quando você gira aqui, ele trava na posição. Aí, ó. Fica rígido. Então, tá, pessoal? Aqui ficou legalzinho, tá? Eu vou prender agora lá no meu laptop. E, depois, fazer os vídeos comparativos. Entre a webcam nativa do meu laptop. E com essa aqui. Então, como faz pra soltar. Eu tinha falado aqui, ó. Tem que girar essa porquinha aqui, ó. Só vai girando ela. Até soltar a rosca. Soltou. Ahá. Bom, vai voltar no laptop. Agora sim, vou voltar no laptop. Já retorna aí. Ó, pessoal. Tá aqui meu laptop. Ali no fundo, é um outro computador que eu vou usar. Para as edições de vídeo. Que é um poder pressionamento maior. Tá? Eu não tenho webcam. Claro, não quero ser do desktop. Mas é a intenção de usar a câmera lá. Então, eu vou fazer os primeiros testes aqui. Com o meu laptop. E poder comparar com a webcam nativa. Que ele já tem ali. Vamos ver se consigo fixar. Aqui. E estilosa lá. Por aqui, entendi. No manual. Encaixa aqui. E aqui eu vou te ir ajustando. Até ele fazer. Ó. Tem que ir ajustando aqui. E ele faz uma pressão. Faz uma boa pressão. Aqui. Uma pressão ali. Não cai mais. Tá? Aqui é o webcam. No laptop. Pessoal. Tá? Tá legalzinho. Tá bem fixo. Aí eu tenho o webcam nativa. Bem pequenininho. Tá? Aqui só para nível de comparação. Pessoal. Isso aqui é um computador. Um laptop. De novo. IdeaPad. De 310. Tá? Laptop custo-benefício. Pessoal. Tá? Bom. Vou fazer agora umas gravações de vídeo. Usando o próprio computador. E vamos fazer um comparativo. E aí pessoal. Voltei aqui. E vamos fazer o teste. Já pluguei a webcam. No laptop. Não estou utilizando ela. Porque eu vou fazer um comparativo. Com a agora que eu estou gravando a caminha. Do laptop. E logo em seguida eu abro o software da Logitech. Abrindo junto. A mesma imagem. Usando a câmera da Logitech. Tá? Pessoal. Eu tenho algumas ressalvas para fazer. Agora eu estou aqui no meu escritório. Eu estou com uma iluminação na minha cabeça aqui. Tá? Eu tenho mais uma iluminação da sala. Que é um tom meio amarelado. Tá? E vamos ver como é que vai ser a qualidade. Minhas lâmpadas aqui não são muito potentes. Apesar de fazer que eu pareça que eu estou careca aqui. Pessoal. Vamos lá. Bom. Abri aqui a página. Pessoal. Eu tive uma falha técnica na gravação. Gravei tudo. E... Só que eu gravei no monitor errado. Então eu não consegui apresentar nada. Então eu reeditando aqui uma parte. Pessoal. Então eu tinha comentado aquela luz amarela ali no fundo. Ela me prejudicou na imagem da webcam. Essa na C922 Pro. Então só essa iluminação aqui em cima da minha cabeça. Que ilumina a minha mesa. É que teve uma melhor performance. Então tem que fazer ajuste de iluminação conforme você vai fazer a apresentação. Então voltando aqui. Eu estava comentando a página. Então eu encontrei aquela página da Logitech. Aqui sobre essa câmera webcam. Até porque ela está bom. Aqui é uma apresentação bem bonita. Produzida. Mas aqui é um flipzinho aqui. 1080p. Tá. 30 quadros por segundo. HD. 60 quadros. Ah. Eu queria que fosse essa qualidade de imagem aqui. Dizendo uma correção automática de iluminação. Já fiz os testes aqui. É. Aqui teve correção de imagem. Mas lá usando algumas outras ferramentas. O Photoshop da vida. Alguma outra edição de foto. Aqui eu vou mostrar a real o que está acontecendo. Tá bom. Não estou de dia. Aqui já é de noite. Já são quase 9 e meia da noite que eu estou gravando esse vídeo. Como eu falei. Eu só estou com a iluminação que deve marcar. O resto da sala está desligada a iluminação. Tá pessoal. Bom. Está aqui a câmera. Som estéreo Dualmic. Eu achei legal. Que tem câmera embutida. Se eu for fazer um teste de áudio. E descobri o que é esse X-Ply. Split, X-Splite, Split. Ah. Não sei. Alguém se não vai pronunciar. Me ajuda aí. Bom. É um software para fazer streamer. Eu nem tinha ideia. Eu uso software gratuito. O tal do OBS. Aqui para fazer gravação. E live. Bom. Criação de conteúdo. No software da própria da Logitech. A fotinha está. É. Mais ou menos isso aqui mesmo. Tá. Bom. Aí o que mais. Não tem mais nada. Bom. Quando eu pluguei a câmera. No laptop. O Windows já detectou automático. Já puxou um driver. Ele que genérico. Tá. Mas eu. Para testar. Ao máximo. A qualidade possível. Eu vou usar o driver do fabricante. Normalmente o driver do fabricante. Fornece um leque maior. De opções. E tal. Um driver genérico. No Microsoft. É genérico. Não vai dar muita opção. Então. O inconveniente. Foi baixar o driver. Pessoal aqui. E como é que eu fui. Achei essa página aqui. Foi fácil de achar. Essa aqui. Mas o driver. E o software. De edição demais. Da Logitech. Eu achei um pouco trabalhoso. Então eu tive que vir aqui. Em suporte. E aí a minha parte. De dois suportes. Na verdade. Esse suporte. Aqui. Da esquerda. Que vocês vão aqui. Em download. Aí vai. Ter que pesquisar. Já abri outra janela aqui. Para ganhar tempo. Pesquisar. Digita. C122. Pro. Aí você vai encontrar. Vai para outras coisas aqui. Aí eu cliquei. Nessa página. De pouco. Achei. Aqui a página. Onde tem. O driver. Aqui. Camera settings. Esse aqui. É uma atualização. De driver. Exclusivo. Para o Windows 10. Pelo que a gente adia. Vai encontrar. Alguns problemas. E tal. E que mais. É. Configuração da câmera. E depois. Ah. E depois. Para achar o software. Da Logitech. Eu tive que. Recorrer. Ao buscador. O Google da vida. Até. Achar essa página aqui. O Logitech Capture. Tá. Então. Eu vou testar. Com o Logitech Capture. E o meu software. Que eu estou usando aqui. Para a edição. Que eu estou gravando. Nesse vídeo. Bom. Quando eu conseguir instalar o driver. Ativo. Da câmera. O driver do fabricante. Vai aparecer esse iconizinho aqui no Task Top. Configuração da câmera. Logitech. Então. Essa aqui. Eu vi que você pode. É. Agora eu não vou conseguir abrir. Porque aqui. O meu sócio gravador. Ele identificou as duas webcams. A minha. E aquela ali. Eu vou dar um pause aqui. E agora eu starto. Porque senão. Ele vai dar conflito de câmera aqui. Já. Volta aí. Bom pessoal. Voltei aqui. Na verdade. Foi um outro vacilo meu. Eu. Desde a edição. Despluguei. O USB da câmera. Porque o meu computador. Eu só tenho duas portas USB. Tá. Então. Voltando aqui. O driver da Logitech. Acendeu a luzinha. Em volta da webcam. Tá. Uma mulher de branco. E tá aqui pessoal. Vocês podem fazer já. Um comparativo. Aqui. Pelo driver. Nativo. Da Logitech. Tá. Com a qualidade da minha webcam. Bom. Vamos ver se aqui. Me posicionando. Muda alguma coisa. Não. Tá. Então. Como eu falei. Eu só tô com a iluminação aqui em cima. Tá. Então. Vou fazer um comparativo. Entre o meu laptop. E. E a câmera. Da Logitech. Tá. Ah. Legal. Que realmente. É de boa qualidade. Tô vendo. Tendo meus fiozinhos de cabelo. Aqui. Meio solto. Né. Aqui. Eu até começar a me maquiar. Para as próximas produções. Bom pessoal. Eu vou dar um pause aqui. Eu vou ver o que acontece. Eu ligo de novo. Aquela luz ali da sala. Tá. Como eu falei. Aqui. Aqui só tá. Escuro. Tá desligado. Na verdade. É a iluminação ali no fundo. Tá pessoal. Eu só tô com a câmera. Como eu falei. Só tô com a iluminação aqui na frontal. Aqui. Sobre a minha mesa. E vamos ver o que acontece. Quando eu ligo aquela luz amarela ali. Tá. É meio tom amarelado. Aqui lá. Bom pessoal. Liguei ali a iluminação. Pode ver essa luzinha aqui. Forte aqui. Tá. Iluminando a minha cabeça aqui. Bom. Pode ver. É. Agora até ficou melhor. Tá. Dependendo do ajuste. Talvez o ângulo da câmera. Tá pessoal. Então aqui eu não tenho nenhuma iluminação frontal. No meu rosto. Tá. Não tenho nada aqui. É só iluminação de cima. E aquela lá do fundo. Tá pessoal. E. Tá aceitável. Tá legalzinho. Viu. Gostei. Aqui. Ah. Tem que ajustar isso aqui. Tem que ajustar pra 60 hertz. Porque é a nossa frequência da rede elétrica. Porque uma lâmpada em si. Você vê a ósseza. Mas na verdade ela pisca a 60 hertz. Que é a frequência da nossa energia aqui do Brasil. Se tiver em outros países. Na Europa. Nos Estados Unidos. Dá frequência a 50 hertz. Então a câmera já dá aquela pré-filtrada. Nessa cintilação. Que na verdade é um pisca-pisca. Só que devido com uma câmera de alta frequência. Mais a lâmpada piscando em alta frequência. Então vai dar uma sensação que o brilho tá ficando variando. E mais tem um driver aqui avançado. Porque ele sobrepõe qualquer configuração. Tu pode abrir qualquer software de sobrevídeo. Que essa configuração vai sobrepor. Tá. Aqui tem ajuste de brilho. Normalmente essas configurações. Acho que quase ninguém vai mexer. Pessoal. Acho que aqui o que vem de fábrica. Eu acho que é a melhor configuração. Contraste. É horrível. É. Vai virar um fantasma aqui. Então aqui. Tem cidade de cor. É. Vai virar um smurf. É. Aqui o tom meio. Não é preto e branco. Está num tom. Tem um nome de filtro disso aí. Acho que lá no Instagram tem o nome desse filtro. Fica meio tom meio levemente amarelado. Meio bege. Tá. Mas é legalzinho esse efeito aqui. Se eu quero gravar um vídeo. Mudando o tom de cor. Legal. E aqui proporção de branco automático. Isso aqui eu brinquei antes. Ah. Tá. Ele meio que faz uma correção nas cores. Estava desligado. Aí eu posso mexer isso aqui. Tá. Agora eu estou no pôr de sol dentro do quarto da sala. Isso às nove e meia da noite. Ou esse aqui é um tom mais. Se bem que eu sei. O tom automático. É. Pessoal, isso aqui. Aí tem o foco também, né. Posso mexer no foco. Aqui ó. Efeito de foco. Isso aqui normalmente. Pessoal, para tudo automático também. Vamos botar foco automático. Vou restaurar o padrão de fábrica. Vou dar uma piscadinha aqui. Uma travadinha. Pronto, voltou. Ele se autoajustou aqui. Aqui eu já estou ajustando o foco automaticamente. Por favor. Deixa aqui minha cabeça. Legal. Gostei. O que mais tem interessante aqui no driver? Ah, sim. Essa cruz aqui. Eu não tinha percebido. Eu demorei para perceber ela. Você ainda pode fazer um ajuste de ângulo. A câmera não se mexe, tá pessoal. A câmera não está se mexendo. Ela na verdade, ela tem um campo de visão muito grande. E depois meio que fatia aquele pedacinho que você. Que é. Vou botar aqui o padrão. O campo de visão é bem amplo na horizontal. Vamos ver na vertical. Na vertical, não. Eu acho que isso é por causa do ajuste widescreen. Que é aquele efeito 16 por 9. Relação 16 por 9. Deve ser por isso. Acho que é webcams mais antigas. Até monitores antigos eram meio quadradão. Era 4 por 3. Até as TVs de tubo também eram 4 por 3. Ah, porque só o driver em si já tem bastante coisa. Mas a princípio acho que ninguém vai mexer nisso aqui. Eu acho que é isso. É meio... No dia a dia acaba não sendo útil. Então a principal não tem nada. E era isso. Agora vamos ver o tal software. Logitech. Logitech Capture. Esse aqui não estava meio escondidinho pessoal. Eu instalei. Mas tive que localizar aqui. Para localizar o Windows 10. Vi que o software é um pouquinho pesado. Já fiz uma rápida brincadeirinha nele. Até que eu gostei. Quem quer produzir conteúdo aqui para o YouTube ou outras plataformas. Não precisa instalar mais nada. Só que com esse softwarezinho dá para fazer muita coisa. Tem umas coisas até bacanas aqui que eu vou demonstrar. Mais um pouquinho pessoal. Pronto. A interface é um pouquinho diferente. Lá na página é tudo nos tons escuros. Tema... Como é que é? Dark theme? Não sei. O tema escuro, né? Aqui está tudo esbranquiçado. É a cor branca aqui. A gente deve ter alguma coisa de configurar skin aqui. Algum lugar aqui. Ah, aqui ó. Tem uma escura. É. Tem uma escura. Eu acho que fica melhor aqui. Força menos a vista aqui. Tá. Vamos lá. O que podemos fazer aqui? Vamos tirar essa mensagem aqui. Vamos voltar para a tela que eu estou lá. Ah, pessoal. Ele está dando umas piscadinhas assim. É porque o software de gravação está meio que conflitando com o software da Logitech. Então, ignore isso aí. Tá, pessoal. É o meu software que está usando de intromitido aqui. Bom, deixa eu ver aqui. Aqui, eu clico em tela 1. E já na tela 1, fonte 1, você seleciona a webcam. Ah, tá. Beleza. Essa aqui. Só tem uma. Essa detectou a câmera da Logitech. A minha webcam interna não detectou. Então, aqui eu já tinha uma olhada. Aqui tem os mesmos ajustes lá do driver. Vou te mostrar aqui o zoom. Vou te mostrar o zoom na imagem. Foco automático. É. Deixa eu ver isso aqui. Ah, aquele ajuste de cor. Tá. Branco. Mesma coisa. É. Como é que se chama? Contraste, saturação, etc. Saturação 60 Hz. Isso aqui eu acho bacana. Sempre quis saber como fazia. E um só alternativo gratuito do fabricante já tem. É aquele chroma key. É aquele que é muito usado no cinema, por exemplo. Ou algumas lives. Ou que o pessoal faz o quê? Ah, querem botar uma outra imagem aqui no meu fundo. Só que o que eles fazem? Colocam um pano azul ou um pano verde. Ou um quadro. E aí, praticamente, só pegam o meu corpo, que é o contorno. Então, tudo que é verde, ele pode virar, tipo, transparente. Ou botar uma outra imagem, tipo, eu estando na praia. Ou qualquer coisa assim. O cinema é muito usado isso. Então, eu achei bem bacana. Pode escolher aqui, azul, verde. Quem assistiu muita série lá do Chaves e Chapolin era azul, né? Deve haver até o contorninho azul do personagem, tá? Bom, aqui temos mais um ajuste. Eu não tenho problema aqui. Não tenho como testar. Eu acho que é só se eu pegar um lençol de roupa aí. Acho uma toalha aí. Vou fazer esse teste. Quem sabe mais, realmente, eu faço um outro vídeo testando isso aí. O que mais? Configuração avançada. Ah, legal. Dá pra espelhar aqui. Tá, legal. Dá pra fazer o espelho na vertical também. Ah, bacana. Gostei. Aqui diz monitor 2. Então, aqui esse monitor 2, pessoal. Caso você tivesse duas webcams Logitech, você pode conectar aqui a outra webcam. Já vou mostrar o que você pode fazer com duas câmeras. Aqui, esse pincel mágico aqui. Marca d'água. Ah, sim. Eu tô agora sem fonte. Voltei aqui. Aqui, marca d'água. Até achei legal aqui, ó. Apareceu aqui o logo da Logitech. Eu acho que não tem como alterar essa marca d'água. Eu tentei fuçar aqui, pessoal. Não achei. Se souberem, comenta aí onde mexe nisso aí. Sobre posição de texto. Ah, isso aqui, pessoal. Eu tava brincando antes. Teste aqui. Vou botar aqui o meu canal. Engenharia dos investimentos. Tá legal. Vou ficar querendo gravar alguma coisa e ficar aqui. Alguma coisa, tipo o seu Instagram. Alguma coisa assim. Aqui eu vou mostrar, ocultar. Ah, duração. Quanto tempo é pra ficar essa mensagem. Isso tem a ver com o sistema de gravação. Porque ele tem aqui um gravador também embutido, pessoal. É, alguns estilos. Posso trocar a cor aqui. Azul e tal. Tamanho da letra. Pronto. Tem bastante recurso, pessoal. Alinhamento. Ah, isso aqui tá bloqueado. Não sei por que tá bloqueado, pessoal. Ah, tem que fazer login na Logitech. Aqui eu não fiz login pra que eu não quiser receber muitos e-mails e tal. Pra minhas funções, o básico tá me atendendo. Plano de fundo. Ah, tá. Aqui no texto aqui. Você tem um quadro. Quadro cinza. Quadro preto. Ah, legal. É, bacana. Ou transparente. Acho que o Marius é transparente. Alguma coisa assim. Estilo de cena. É, tá bloqueado. Então, acho que eu tenho um logar aí. Então, quem sabe na minha performance eu faço uma outra review. As funções avançadas aqui. E quem sabe eu faço mais um outro software junto. Pra ver o que acontece. Vou ver esse botãozinho de câmera aqui que faz. Ah, desilusão. Aqui, pessoal. Eu fiz um teste aqui. Pelo menos, eu acho que na minha situação agora. Entre Full HD e HD. Não senti grandes diferenças. Não senti. Pelo menos assim, na primeira review aqui. Clicar 120, dá uma travadinha aqui. Aí, eu tenho uma piscada. Foi. Dá pra perceber que agora está 120. Tá mais rápido aqui a minha resposta. Logo a Dê tá mais dentro. Aqui dá um tempinho pra atualizar. Eu percebi isso, pessoal. Aqui é a resolução. Formato. Frames por segundo. Codificador de vídeo. Como aqui é o meu notebook. Não tem uma placa de vídeo aceleradora. Só tem as coisas internas. Provavelmente eu acho que ele tá usando o codificador da Intel. Tinha o meu processador aqui. Mas se eu tivesse, eu acho que uma placa NVIDEO ou AMD. Eu acho que ele usaria as placas de vídeo. Até pra aliviar um pouco a carga do processador. Ele tem uma codificação mais rápida. Vamos ver. Aqui é uma pasta que vai salvar meus vídeos. Áudio. Durante a gravação, ele vai pegar o áudio. Vai pegar meu microfone padrão. Aqui do certo lá no Windows. Mas eu posso escolher. Se eu quero pegar da webcam. Ou não. Da webcam. Da Logitech. Ou do microfone que tá embutido já no meu laptop. E aqui são as técnicas de atalho. Iniciar, parar, etc. Aqui legal. E aqui eu acho que é pra poder login. Então eu fiz um teste aqui rápido, pessoal. Aqui vamos gravar um vídeo. E aí, gurizada. Um vídeo de demonstração da câmera Logitech Pro. O que que tá falando? Seu vídeo pode estar atrasado? Não, tá. Acho que é porque é a questão do codec, né? Eu tô com dois só pra gravadora. Tô forçando aqui meu notebook. O que eu vi aqui de legal. Também tem um negocinho aqui. Que você pode usar para... Aqui eu quero mostrar. Se eu tivesse uma segunda webcam. Agora eu mostraria a segunda câmera. Isso aqui é bacana. Tipo, você faz um apresentador de notícia. Que o cara olha pra frente. Depois olha pro lado. Depois pro outro lado. Eu não sei quanto a webcam pode suportar. Eu acho que aqui é duas. Mas já estamos fazendo bastante coisa profissional com duas câmeras. E o que mais eu vi um sisteminha aqui de apresentação. Não. É aqui. Ah, aqui embaixo, pessoal. Então eu posso fazer, ó. Mostra a imagem. Tá gravando a imagem agora da câmera 1. Grava a imagem da câmera 2. Que eu não tenho a câmera 2 agora. Ele não aceita a minha webcam interna do notebook. É, até que faz sentido. É pra forçar a vender mais produtos Logitech. Um produto gratuito. Não só gratuito. Ah, faz sentido. É aqui, ó. Se eu tivesse duas câmeras. Então eu podia fazer uma espécie de podcast. Eu me apresentando numa câmera pequena. Meu convidado numa câmera grande. Aqui, ó. Bacana. Ou invertido. Sei lá. Por ordem de fala. Tá pra fazer um esquivinho legal. Lado a lado. Aqui, ó. Bacana. Ou inverter a ordem. Pô, tem bastante recurso, pessoal. Vou dar um stop aqui. Vamos ver aonde gravou. Qual era aonde o botãozinho. Aqui, ó. Abrir a pasta. Aqui. Aqui é o vídeo antes que eu testei. Vamos ver o vídeo 2 que eu acabei de gravar. Um vídeo de demonstração da câmera Logitech. Segunda câmera. Aqui, ó. Segunda câmera. Isso aqui é bacana. Tipo, você faz uma apresentação de notícias. Que o cara olha pra frente. Ele olha pro lado. Depois pro outro lado. Eu não sei quanto problema ele não pode suportar. Eu acho que aqui é duas. Então, já estamos fazendo bastante coisa que eu não tenho. O podcast. Eu me apresentando numa câmera pequena. Meu convidado numa câmera grande. Aqui, ó. Bacana. Ou invertido. Sei lá. Por ordem de fala. Tá fazendo um esquina legal. Lado a lado. Aqui, ó. Bacana. Vou inverter a ordem. Ó, tem bastante recurso, pessoal. Vou dar um stop aqui. Bom, pessoal. Então, aqui é uma demonstração do software. O software é bem bacana, pessoal. Gostei do software, tá? Tem bastante recurso no software. Legal que eu consegui fazer isso aí, cara. Webcam no computador comparado com a Webcam Logitech, tá? E agora, vamos fazer um teste. Eu gravando o meu sótico gravador com a Webcam, tá? Então, aguenta aí. Vou dar um cortezinho no vídeo. E a próxima imagem, o próximo trecho é com a Webcam. Aí, gurizada, ó. Vou gravando diretamente com a Webcam Logitech. O que eu percebi? Assim tem um campo de visão bem maior. Posso me gesticular mais à vontade. Isso eu gostei, tá, pessoal? Falando de câmera, eu falei. Agora eu tô com problema de iluminação aqui. A iluminação não tá adequada. Tá bem? Eu tô aprendendo nesse mundo de gravação de vídeo aqui. Mas logo, logo eu vou aperfeiçoando. Por favor, eu vou aprendendo aqui. Tudo por tentativa e erro de forma intuitiva, né? Quem puder me dar umas dicas lá no Telegram, eu agradeço. Bom, tá aí. Agora vou continuar gravando com a Webcam. Mas agora usando o microfone dela, pessoal. Então, já retorna aí. Bom, pessoal. Agora eu tô gravando essas três de imagem. Usando a Webcam Logitech. E usando o microfone da câmera. Assim, o que eu tô vendo aqui. Tá bem sensível à câmera. Não sei como é que vai ser audível. Não sei se vai ter eco. Assim, na hora que eu abri a produzir esse vídeo, eu vou ver como é que vai ficar a qualidade. Tá? Mas tá aí o teste completo na Webcam. Se eu esqueci de alguma coisa, comenta aí o que eu deveria testar. Essa questão de iluminação, ou durante o dia, eu vou gravar nos próximos vídeos. Os próximos vídeos eu vou usar essa câmera. Então, vocês vão poder acompanhar como vai ser a qualidade dessa câmera, o desempenho desse canal. E, o que mais, pessoal? Bom, se gostou, curte aí. Se inscreva no canal. E acompanha lá no dia a dia, lá sobre a questão de assuntos de criptomoedas, mineração, lá no canal do Telegram. E um forte abraço pra todo mundo. Até o próximo vídeo.